Crente ligado, agora é de lascar mesmo. Deram de colocar música secular na igreja da Lagoinha, misericórdia. Porém o Valadão veio comentar o assunto que gerou uma grande polêmica. Essas pessoas pegam de forma sensacionalista e tentam denegrir, deturpar, aquilo que por décadas e décadas a gente vive como igreja e vamos continuar vivendo. Já vai atropelando aí o satanás, porque a coisa tá feia em Crente ligado. Sai da frente, satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né Crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha Crente ligado, já vamos direto para o assunto. Veja o momento em que foi tocado as músicas mundanas na igreja da Lagoinha, é cada coisa em Crente ligado. O momento em que foi tocado as músicas mundanas na igreja da Lagoinha, é cada coisa em que foi tocado as músicas mundanas na igreja da Lagoinha. Agora veja só a explicação do pastor André Valadão, vamos ver a justificativa fajuta que ele usou para poder sair dessa. O que nós fazemos e por que fazemos e onde fazemos. Então que Deus abençoe a cada um. Quero mais uma vez parabenizar Flávio Augusto, Caio Carneira, Joel Jota, por esse trabalho incrível que tem feito, que é a trinca. Os três ali indo pelo Brasil, abrindo os olhos de muita gente, ajudando muita gente sobre empreendedorismo, profissionalismo, muito legal. E orem por nós como Lagoinha, orem se isso te feriu, te magoou, nos perdoe. Nós também ficamos surpresos, isso não faz parte da nossa índole, da nossa história. Nunca seremos uma igreja aberta para qualquer forma de evento mundano, eventos, essa coisa toda. E aí esse embate, o altar da igreja, o altar santificado, o altar purificado, essa coisa toda. E nós cremos nisso, cremos que o altar deve ser assim, um lugar puro, um lugar santo. Mas também no altar a gente fala de tudo, a gente fala de sexo, no altar a gente fala de política, no altar a gente precisa falar de empreendedorismo, profissionalismo. A gente quer o melhor para as pessoas, essa é a nossa intenção. E assim como todos os eventos, tanto cristãos que acontecem na Lagoinha, quanto eventos que não são necessariamente cristãos e já aconteceram, vários deles no nosso auditório. Aconteceu isso e houve essa situação de dois minutos, três minutos, que essas pessoas pegam de forma sensacionalista e tentam denegrir, deturpar aquilo que por décadas e décadas a gente vive como igreja. E vamos continuar vivendo para a glória do Senhor Jesus. Ano passado, só na Lagoinha, nós temos o registro de mais de 20 mil pessoas que foram batizadas nas águas. Mais de 50 mil novos membros para a honra e glória do Senhor Jesus no ano de 2023. Nasceram mais de 120 igrejas no ano de 2023. Só nesse ano agora de 2024, já são dezenas, já passaram de, já está chegando a quase 30 novas igrejas que nasceram ministérios nesse ano de 2024. Nós, pela graça do Senhor Jesus, trabalhamos de casa em casa, com cultos, palavras, direção, uma coluna vértebra teológica para toda a igreja, onde nós somos quase, pela graça do Senhor, esse ano vamos chegar, se o Senhor permitir, a quase 10 mil células, grupos de crescimento, de casa em casa, orando, lendo a Bíblia, todos juntos buscando fazer da nossa casa um lugar de adoração. E assim cremos que deve ser nossa vida, nossa igreja e também o lugar onde cultuamos ao Senhor. Esse evento, houve essa situação e eu sei que quem nos conhece sabe da nossa índice, sabe da nossa vida e sabe da intenção do nosso coração. E você que julga, você que só quer apedrejar, que o Senhor te abençoe, que você dê frutos na sua casa, na sua vida, no seu ministério, que Deus abençoe a cada um que me segue, que acompanha o que eu vivo, que nós vivemos como Lagoinha Global, Lagoinha em Matriz, que Deus abençoe a todos e aqueles que quiseram celebrar essa situação, como dizendo, Lagoinha não é mais a mesma, Lagoinha perdeu unção, Lagoinha perdeu o foco, eu creio que quem perdeu o foco é você. Nós queremos abençoar pessoas, tocar pessoas, preparar pessoas e situações a gente não consegue acertar sempre, mesmo quando foge do nosso controle. Mas eu estou aqui para te dizer, olha para Jesus, ame Jesus e seja alguém que busca compreender e entender sempre o melhor do próximo e não o pior na vida dele. Jesus abençoe a gente. Então crente ligado, agora você tem a oportunidade de deixar a sua opinião? Já sai aí descendo a lenha nos comentários. Agora crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão Tiago Gomes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online e respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.